O início foi assim, terminou pra ter Cada um pro seu lado, não precisa de amar Só se foi eu, quem terminou e quem foi largado, não me entrou Pensei que minha vida até ela conversasse, meia até E do meio pro final, eu sonhei pra onde ela tá Cada vez que eu tava guardada, eu morria de dano E ela tava manchinha, cada vez que eu olhava O que não tava batendo, tava dando um porra, não Eu me florei, ela tá Era uma toda unha, disse que eu tava solteira, eu tava solteira O que não tava batendo, eu me florei pra onde ela tá Não me muda de fora, só pergunto na sua vida Era só liberar de todos nós, vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah A CIDADE NO BRASIL